Boa tarde pessoal, sou Luiz Fernando Destro, Diretor de Tecnologia na EBBX Inovação. Hoje estivemos aqui no teste de mais de 10 horas, né Marco? Mais de 10 horas, aqui no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o engenheiro Marco, que é engenheiro de sistemas na EBBX, também gestor de equipes na área de desenvolvimento. E pesquisa, e vai falar um pouquinho dos testes que fizemos em cima dos nossos receptores e transmissores de energia wireless. É, nós viemos aqui para o INPE, um laboratório de integração em teste, o LIT, que é um dos maiores laboratórios, uma das maiores câmaras anecóicas que existe do hemisfério sul, para poder certificar e verificar os resultados que nós estamos obtendo, para que podamos usar como referência e utilizarmos nossos laboratórios internos. Então, esse é um teste com uma validação muito importante para a gente, vai dar um note muito importante para as nossas conquistas para frente e as pesquisas que nós estaremos fazendo em cima desses resultados. Então, para a gente, é extremamente importante obter o resultado dentro de um ambiente considerado anecoico, né? Ou seja, sem reflexões, com total segurança dos resultados obtidos. Isso para a gente é muito importante. Exatamente, Marco. É importante salientar que a BBX é uma empresa de inovação de base, uma das únicas no Brasil, dentre poucas do Brasil, que inovam em hardware, em deep tech, e uma das únicas do mundo também, pois nós estamos juntando o que se tem na academia com o que a indústria necessita, né? Ou seja, vendo quais os problemas que a indústria tem e trazendo soluções que vêm da academia, tentando fazer esse elo entre as duas coisas que, infelizmente, no Brasil é muito fraco ainda, né? As nossas aplicações estão sendo apontadas no ramo do IoT, principalmente no ramo do IoT industrial e telecomunicações. Bom, obrigado, pessoal!